Olá pessoal, é com prazer imenso que eu venho aqui convidar vocês para passarmos juntos um final de semana incrível com essa turma maravilhosa onde nós vamos estar abordando vários assuntos sobre a física quântica, consciência e informação e que eu tenho certeza que fará uma grande diferença na vida prática de vocês. Então, para quem aprecia o nosso trabalho, quem participou das nossas reuniões ao vivo e online na nossa caminhada, eu tenho certeza que esse encontro presencial vai ser inesquecível e incrível. Então, aguardo vocês. Até lá, vai ser dia 16, 17 e 18 de junho em Volta Redonda. Aguardamos vocês!